Emotivo. Rui Rodrigues, ex-Lavon Top, presta à namorada que partiu há um mês. Rui Rodrigues continua de luto pela morte da namorada, Daniela Coutinho, que morreu há um mês. Rui Rodrigues perdeu há um mês a sua namorada, Daniela Coutinho, o ex-concorrente do programa da TVI. Lavon Top, regressou às redes sociais para prestar uma nova homenagem à sua companheira. Através de uma publicação na sua conta de Instagram, Rui Rodrigues revelou imagens únicas do casal e escreveu O mundo é uma coleção de memórias de qual ela existe e eu a perdi. Seja qual for a matéria de que são feitas as nossas almas, a dela e a minha são iguais. Pode ler-se. Ora vá já a publicação, https, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcn.milifs4p. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.